Aqui, já estamos começando a finalização, falta retoque de pintura, já começou a instalação da marcenaria, iluminação já finalizou, aqui vão vir duas poltronas com mesinha de canto, aqui vão três prateleiras e esses embutidos aqui foi um improvisado, por quê? Aqui, essa parede é de alvenaria e essa daqui é de drywall e a ideia era colocar fita de LED embaixo, só que ia dar trabalho, enfim, aí a gente decidiu lavar essa parede com essas prateleiras, com esses embutidos aqui, vai ficar bem legal. Aqui nós tivemos que fazer um rebaixo no corredor, por conta desse ar-condicionado aqui que já é existente, a gente não podia mexer, né? Ele só vinha até aqui, a gente teve que fazer um complemento de rebaixo para poder jogar o ar-condicionado para aquela sala lá. Aí aqui é o corredor, aqui ainda não tem iluminação, mas aqui vai ficar a copa, já começou a instalação da marcenaria. Aqui o que que acontece? Aqui nós trabalhamos com cimento aveludado nas paredes, tá dando um trabalhinho, vocês não fazem ideia, mas eu vou mostrar depois o resultado final, falta fazer o acabamento das paredes. Aqui vai um frigobar e bem aqui nesse centrozinho aqui vai uma cuba redonda, né? Para poder fazer o auxílio de copa. Aí, deixa eu mostrar para vocês aqui um detalhe. Aqui era um banheiro, certo? Aí o que que nós fizemos? Para não ter que mexer com... Com... Reforma, ter que quebrar, passar tubulação, enfim. O que que nós fizemos? Nós só puxamos o ponto externo mesmo para cá, daqui. Aqui já tinha um ponto, né? Então, nós só puxamos daqui para cá, criamos um ponto aqui para o filtro, né? E aí, ali vai funcionar a cuba que já funcionava aqui, né? E aqui vai ter um filtro adicional. Aí, esse buraco aqui do antigo vaso sanitário, nós vamos fechar isso daqui. Vamos continuar aqui para o banheiro. Olha como ficou lindo. Vou colocar aqui a imagem para vocês. De como que era. Aqui ainda falta fazer retoque, né? Acabamento. Que tem bastante imperfeição. Uma dica para vocês aí. Que forem tocar uma obra. Fazer gerenciamento de obra. Fiquem atentos aos detalhes. Olha só. Tá vendo? Ó. Não foi caprichoso aqui. Olha esse cantinho. Que não tá bem acabado. Não foi bem inchado. Ele não lixou. Tá vendo? Ele não lixou conforme tinha que lixar. Aqui ficou o excesso de massa. Ó. E aí, ele veio com a pintura. Muito errado. Porque não vai dar acabamento perfeito. A gente tem que trabalhar com acabamento fino. Né? Olha aqui, ó. A mesma situação. Não ficou bom. E ainda vamos... Vou mostrar para vocês um outro detalhe. Ó. Olha só. O que ele não fez. Olha ali, ó. Não pintou ali. Nem maçou. Olha atrás da porta. Imagina. Eu vou usar o banheiro. O paciente, né? Que aqui é uma clínica. Vai usar o banheiro. E vai ver isso daqui? Tudo errado. Não pode. Ó. Pintou aqui. Sujou. Manchou. A gente tem que ver. O que foi isso? Para poder resolver. Vamos aqui, ó. Precisa fazer retoque de pintura. Agora aqui é a sala. Olha só. Com a iluminação, como fica maravilhoso. Olha essa vista. Ó. Aqui. Vou colocar a imagem para vocês aqui. Aqui vai vir dois quadros. Dois puffs. Um tapete. A mesa da profissional. Né? Vamos ver. Cortinas. Olha só. Como está ficando incrível. Lindo, né? Ó. Agora eu vou caminhar aqui. Até a recepção. É isso. É isso, gente. Esse é o relato da obra. Finalização, né? Vamos colocar aqui como finalização. Precisa fazer diversos retocos, conforme falei para vocês. Mas estamos caminhando bem, né? Já estamos com 80% finalizados já. A probabilidade da finalização é entre dois dias. Depois de finalizado. A gente vai ver a questão de a ambientação, né? A decoração em si, né? E aí depois que tiver tudo ambientado, tudo decorado, até com cheirinho. Eu venho aqui e faço um tour para vocês novamente. O próximo vídeo vai ser uma outra cena. Aí vocês vão ver o antes e o depois do tanto que ficou lindo. Esse é o vídeo de hoje. Esse é o acompanhamento de obra que eu vou mostrar para vocês sempre aqui. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho. Que todos os dias temos vídeo para você por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.